Shalom desde o céu, novamente aqui é Miguel Nikolaevski do Cafeterá e eu estou trazendo aqui hoje a finalização do processo de curação das azeitonas, do preparo das azeitonas para poderem ser consumidas. Eu tenho aqui em cada um desses potes 5 kg de azeitona, mas antes de nós continuarmos não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão participando desta transmissão. Então, agora eu vou falar para vocês sobre a receita. Para cada kg de azeitona, nós temos que ter 50 gramas de sal grosso, 1 dente de alho e água de acordo com o tamanho do pote. Para cada 1 kg, você também pode colocar uma pimenta para ficar picante se você gosta, mas se você não gosta, você pode fazer também sem a pimenta. Nós temos aqui dois processos diferentes. Essas azeitonas eu vou preparar para serem consumidas daqui a mais ou menos seis meses, um ano. E essas azeitonas eu vou preparar para ficarem prontas para duas semanas ou um mês. E como é feito isso? Estas azeitonas, elas são batidas. Em Israel, a gente costuma chamar de azeitim pifuquim, ou seja, azeitonas batidas. Então, antes de botar ela no preparo, eu e minha filha estivemos batendo as azeitonas e colocando neste pote. Então, gente, é assim que eu bati. Eu usei o fundo de um copo, mas você pode usar um soquete. A batida tem que ser leve, somente o suficiente para separar um pouco o caroço do resto da azeitona. E essas azeitonas não foram batidas, elas vão demorar muito mais para ficarem prontas, pelo menos seis meses. Então, eu vou ter a azeitona daqui a duas semanas ou um mês. E vou ter a azeitona também daqui a seis meses. Ou seja, vou ter a azeitona para o ano todo. Agora, preste atenção, como eu tenho cinco quilos, eu tenho aqui 250 gramas de sal, que equivale a 50 gramas por quilo. Então, eu vou colocar aqui 250 gramas de sal grosso. É importante se aguentar que o sal tem que ser sal grosso. É importante também guardar essa proporção, para que não fique salgado demais. Se você perceber, no meio do caminho, que tem pouco sal, você pode acrescentar. Mas se ficar com muito sal, vai ficar difícil de tirar o excesso de sal. Mais 250 gramas de sal para esta porção aqui também. A diferença entre essas duas curadas, além da batida, é que aqui eu não vou colocar nada, a não ser água. Porque a intenção disso aqui é para longo prazo. Se eu colocar a pimenta e o alho, eles poderão apodrecer aqui e dar um gosto ruim. Então, quando é que eu vou colocar o alho e a pimenta? Uma ou duas semanas antes de consumir. Mas, agora eu vou mostrar para vocês que o importante é colocar o sal grosso e o pote não estar completamente cheio, para poder ajudar o sal grosso a descer. No caso aqui, eu estou derramando para o sal grosso descer e se espalhar para toda a azeitona. O importante é cobrir o pote de azeitona até a boca, para que não fique oxigênio. Neste segundo pote de 5 kg de azeitona, antes de jogar a água, eu vou colocar a pimenta. No caso, um dente de alho para cada quilo de azeitona. Porém, se o dente de alho for muito grande, você corta em dois para facilitar também. E a minha sugestão é enfiar lá dentro esses ingredientes. Uma pimenta você pode botar em cima, mas os alhos colocar mais para dentro, para o sabor se espalhar melhor. Então, eu vou enfiar aqui um pouco mais para dentro. Uns dentes de alho. E agora, eu vou colocar também uma pimenta mais para dentro. E outra pimenta por cima. Esta é a minha sugestão. Você pode botar por cima também, não há problema nenhum. Não esqueça que você, no caso aqui, vai ter que cobrir toda a água. Já que eu não coloquei previamente a água, eu vou ter que colocar um pouco mais de água. Estou completando a água. Tem gente que corta a pimenta para ficar, acabou que a pimenta subiu. Mas tem gente que corta a pimenta para ficar mais ardido. Eu gosto menos ardido, então eu vou deixar a pimenta inteira. Tá bom? Outra coisa que você pode e deve colocar são limões. Se os limões são pequenos, ponha um limão por cada quilo. No meu caso, são cinco quilos. Então, e os meus limões são grandes. Eu vou colocar três limões, conforme vocês podem ver aí. Cortem ele em cubos e depois acrescente na solução. Eu estou completando totalmente o pote também. E agora, uma dica muito importante que eu vou deixar para vocês. Então, prestem bastante atenção em colocar o máximo possível de água, sem obviamente deixar transbordar, tá? Porque não é bom transbordar. A dica é a seguinte. Depois que vocês tamparem, no caso, se você tem uma tampa como essa, eu aconselho também botar um plástico para poder vedar melhor. Mas depois que você tampar as azeitonas, conforme eu estou fazendo aqui agora, tá? É muito importante você botá-las num lugar frio e escuro. Pode ser debaixo da pia, pode ser dentro de um armário. Um lugar que não pegue muita luz. Porque, na realidade, a luz vai prejudicar e vai aumentar muito a quantidade de fungos. Então, o ideal é guardar dentro de um armário que você não mexa muito, tá? E, de preferência, que não seja tão quente. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês por estarem participando dessa transmissão. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Eu espero que tenha sido completa esta receita. Eu vou postar depois um vídeo juntando as duas fases. A primeira fase que eu mostrei antes e essa segunda fase juntos. Não esqueça de fazer like, compartilhar o nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações. Mais uma vez, aqui é Miguel Nicolaevski do Café Torá. Direto de Sião, para você!